Meu mano, EZ, você que tem aí o controle, daqui a pouquinho nós vamos mandar um abraço pra todas as praças que transmitem a nossa programação, as emissoras que, com toda a generosidade do mundo, colocam o encontro de MCs aí pra transmitir pro Brasil inteiro também pela internet. Mas, ô EZ, quem vem na sequência, meu parceiro? Opa, bom, antes de chamar esse moleque aí eu quero ficar de pé, tá ligado? Então, demorou. Eu tenho uma dívida que esse moleque aí, quando ele era pequenininho, agora ele cresceu um pouco, e ele é lá da quebrada do meu parceiro, MC Luciano SP, moleque monso. Rapaziada, levanta a mão pro alto aí só quem tá feliz e tem fé em Jesus Cristo. Uou, joga a mão pro alto aí, galera. Pega daqui, pega de lá. Com vocês aí, MC Felipinho SP. Uou, o encontro de MCs, é assim você vai ver. Tá colando aqui com a gente, o Filipinho SP. Eu vou te dar-lhe o papo, eu não tô de brincadeira. Eu só quero ouvir aqui, o gritinho da solteira. Aê, na moral, DJ Russo, se tem mulher solteira, essa daqui na minha quebrada, mano, já virou hino, tá ligado? Aê, Luciano, essa aqui virou hino na minha quebrada. E é assim ó, a pedido das novinha eu tive que lançar. Pega aqui, oi, oi, solta lá. Pega aqui, oi, oi, solta lá. Aê, na moral, essa daqui meu mano Patrick pediu pra me cantar, tá ligado? E é assim ó. E os menino que veio com tudo, chamando sua atenção. Bandida confere o estilo e diz, picadilha de ladrão. Ousado um pouco, estilo cachorro. Novinha, olha, eu vi que tá favorável. Gama no meu cordão de ouro. Então, dá pra catar. Hoje no baile funk tem várias donzelas. Nós tá patrocinando os baile funk da favela. A Patricinha quer chamar atenção, dê uma piscadinha pro patrão. Então encosta na minha suíte que a noite é sacurubão. Oficial em catar a mulher gata, donzela do crime que é folga de nave. Mas a noite vem a recompensa. Oficial em catar a mulher gata, donzela do crime que é folga de nave. Mas a noite vem a recompensa, só optaria na hidromassagem. Mas a noite vem a recompensa, só optaria na hidromassagem. Vou te dar uma ideia, essa luz que me conduz. Quem gostou dessa humilde palinha, bate palma pra Jesus. Tamo junto, rapaziada, é nóis. E esse é o Felipinho SP. Elegância e talento. Ó, cê viu que hoje tem microfone pra caramba aqui, né? Ó, tem microfone pra dedéu. Tem dia que a gente briga por um microfone. Hoje nós tamo com uns dez. E as câmeras, câmeras, um, dois, cinco, oito, nove. Ô, Eze. Fala aí, meu parceiro. A sua voz tá legal, hein? Tá, será? Tá, tá boa, tá legal. Dá até pra cantar hoje, hein? Dá, será? Vai cantar pra nós hoje ou não vai? Vou cantar uma música nova aí que eu fiz aí, mano. Ah, é? É. Então eu posso só mandar um abraço pra galera? Ô, manda dois. Que nos ajuda. Manda dois. Ah, posso mandar dois? Então vou mandar dois abraços pra galera que nos ajuda com o encontro de MCs. Olha só. TV Inha América. Canal 8 e canal 99 da NET. TV Guarulhos, canal 3 e canal 20 da NET. TV Canal Nova Jandilha, 96 da Multimídia. É isso mesmo? Multimídia? É a mulher. TV Osasco, canal 6, Multivia. Canal Eco TV, canal 6. Aliás, é Eco TV, canal 9. Obrigado, canal Eco TV. Rapaziada da TV Com, lá em Santos, canal 11 da NET. Quem mais? Quem mais? Tem a rapaziada de Americana que tá chegando aí, né? Tá se juntando a nós a partir de hoje. TV Eco, lá no ABC. Então, é o seguinte, antes de chamar esses caras aqui, MC Will, que tá com trabalho novo, e o parceiro carioca aqui, que eu já acompanho há bastante tempo. História, hein? Tem história. Esse aqui tem história, hein? Relíquia, hein, rapaziada? Tem vários tipos de mulher, né, Bombom? Opa! Tem aquela mulher que merece bastante carinho. Tem. Mas tem aquela que só tá de olho no que você tem. Essa mulher é o quê, meu parceiro? Mercenária. Então, é pra elas que eu fiz essa daqui, ó. É assim, ó. Mercenária, acho que assina bem. Caiu na lábia do vigarista, se iludiu pelas notas de cem. Mercenária, acho que assina bem. Caiu na lábia do vigarista, e hoje faz parte do meu arém. Mercenária, acho que assina bem. Caiu na lábia do vigarista, se iludiu pelas notas de cem. Mercenária, acho que assina bem. Caiu na lábia do vigarista, e hoje faz parte do meu arém. Tá vendo ela aqui, ó? Tá vendo ela? Ela nunca me dava moral, mas depois que a coisa melhorou, Se eu posto uma foto no Instagram, ela comenta e fala aí, eu vou. Tá até me chamando de amor, pra você ver como a vida é. Aquela que sempre me esnobou, agora grudou, não sei mais o meu pé. Mas eu já sei o que ela quer, por isso tô metendo, me quer. Deixa ela se ilude comigo, por que compromisso essa tenca de pé? Que ralou quando eu tava de a pé, essa sim que é uma grande mulher. Teve junto nas horas difíceis, quem passa por isso sabe como é. Mas eu não sou um cara perfeito, também gosto de um rabo de saia. Todo homem tem essa praqueza, nunca se contenta só com a de casa. É aí que entra as mercenárias, achando nesse homem dá bem. Caiu na lábia do vigarista, se iludiu pelas notas de cem. Olha o refrão, hein? Olha o refrão. Mercenária, sou que a cida bem. Caiu na lábia do vigarista, se iludiu pelas notas de cem. Mercenária, sou que a cida bem. Caiu na lábia do vigarista, hoje faz parte do meu além. Mercenária, sou que a cida bem. Caiu na lábia do vigarista, se iludiu pelas notas de cem. Mercenária, eu vou falar pra tu, parceiro eu entro em desespero. Olha eu tô olhando pro lado, parece uma agência de modelo. Mano aqui é só alegria, mano não tem tristeza. Tem a loira e a morena, a ruiva e a japonesa. Então se liga na letra, eu sou o MCZ. Eu olhei pro lado esquerdo, parece agência da TV. Olha só, vou te falar, aqui virou uma passarela. Eu não sei se eu tô cego ou se eu vi ela na novela. Olha só, vou te dizer, vou botar pra sacudir. Ela não ficou com o EZ, ficou Luciano Zafi. Olha só, vou te passar, te explicar e passar a visão. Quem tem fé em Jesus Cristo, abre a boca e dá um gritão. MC EZ! O EZ é o cara que sempre rima com a gente. Porque é um dos maiores MCs e apresentadores do Encontro de MCs. Meninos e meninas, vamos fazer o seguinte. Vamos pra um rápido intervalo comercial, queria que você chamasse o Break. Ô Break, chama o Break aí. Daqui a pouquinho, nós tá de volta com esse cara aqui e esse aqui ó. MC Will e MC Carioca, daqui a pouquinho. Aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri